Bem vindos neste Demolio Video Series da Damier Capital Map V5000 que é baseado numa Thermaltake que é cheia de 5 neste caso pois é o tema tinha o tema Damier V5000 ou pelas riscas Racing e agora está com este tema mais Capital Map este é o vídeo depois da pintura se não viram nem a produção nem o hardware nem a pintura podem ir ver os vídeos para trás o projeto tem uma lista de produção própria aqui no Youtube e o que agora vos vou mostrar é qual foi o resultado da pintura e no final que componentes ficaram de que cor as três cores como podem ver é este azul um pouco mais escuro do que o azul que estava antes que foi trazido pelo rapaz o branco e o branco neste caso como vos falei eletrodoméstico e o vermelho fulcro as peças acabaram por ficar assim tudo o que foi zonas interiores chapas grandes ficou em azul uma baía a dos discos a dos discos dos 525 e uma peça da frontal que ficou em branco e este outro componente ficou para adicionar dois discos mais três discos ficou em vermelho e uma peça para a frontal que fica por baixo desta peça branca ficou em vermelho agora vou começar a assemblar a revitar e será agora nesse sentido que vai progredir o projeto alguns detalhes do que vos queria falar seria a pintura que foi feita com pressor ficou ligeiramente diferente nota-se que estas peças têm um toque um pouco diferente destas e estas peças em branco o spray não era tão bom e eu voltei a passar mas ele agora podem ver agora para sair dele ele está outra vez a escamar e eu terei de provavelmente utilizar um branco novo que tenho em pistola para pintar estes componentes como é um componente principal e da frente aquele vai ser refeito nesse branco e estes componentes apesar de terem pintados a spray ficaram bem o branco é que provavelmente não conseguiu agarrar naquela chapa de alumínio mas também lixar a chapa não ia ser o ideal então o que eu vou optar é usar o branco com a pistola para ficar o aspecto como este aqui da frontal eu vou ver se será necessário subtir ou não aqui a zona das baías já que só vai levar o controlador na frente e é o único elemento que vai estar nessa zona agora os rebites como o relâmpio vão ser cinzentos vão dar aquele pormenor, aquele detalhe industrial aqui sobre o azul e ficar um pouco mais capitalamento este vídeo é pequenino só para vos mostrar o resultado também vos queria mostrar que algumas peças com aquela nem sempre corre bem e é preciso refazer por isso é que têm sempre que ter cuidado a nível de calendário ou agenda se precisarem de equacionar muito rápido para algum sítio por vezes os sprays que são práticos até são mais baratos mas depois não têm a capacidade que a projeção com tinta tem de se manterem nas peças Obrigado por assistirem até o próximo vídeo